Meu nome é Valdir, tenho 30 anos, sou professor de matemática e como professor de matemática eu tenho contatos com livros, com outros colegas também, em questões de investimento e há um tempo atrás eu já tinha interesse de partir para esse lado, que eu diria, esse lado de renda variável. Porém, eu não tinha contato com ninguém que entendia desse assunto, então eu precisei buscar um curso, o curso tem foco para day trade, foi muito bom nesse sentido e já me possibilitou sozinho conseguir pesquisar algumas coisas de outras partes da renda variável também. Eu espalhava resultados positivos naturalmente, de forma rápida. O curso me alertou, referente a isso, que eu tinha que ter um pouco de paciência. Eu ouvi as dicas, tive um pouco mais de paciência do que eu queria ter, só que depois eu percebi que ainda precisava ter mais do que eu aceitei de início. A metodologia eu gostei muito, achei interessante, até porque não é um curso que tem muitas pessoas, é um curso com quantidade reduzida de alunos e você tem uma proximidade maior com os professores e isso possibilita fazer perguntas e deixa mais interativo. Eu indiquei esse curso já para duas pessoas, inclusive a minha esposa e um outro amigo meu, que trabalha comigo na profissão fora daqui. Ambos estão treinando ainda, foi recente, eu mesmo também fui um pouco recente e eles já estão conseguindo alguns resultados, não diria um grande resultado positivo, mas acho que nesse momento, com uma coisa recente, eu acredito que só de não estar conseguindo 0x0 ou um pouquinho positivo, eu acho que já é um pouco resultado.